Dois rapazes foram presos. Suspeitos de agredir um idoso, 61 anos em Varginha, no bairro Centenário. Isso foi ontem à tarde. Segundo a vítima, o senhor Antônio Bernardino Albuquerque, ele estava bebendo com um amigo num pão de ônibus, quando os suspeitos chegaram. Um deles começou a agressão usando um cabo de vassoura. Vamos ver a reportagem do Rafael Silva. Balança aí. Quando nossa equipe chegou ao bairro Centenário, onde o crime aconteceu, encontramos Antônio Bernardino Albuquerque, de 61 anos, deitado no chão. Ele estava bastante machucado e aguardava atendimento médico. Segundo a polícia, o senhor Antônio foi agredido com este pedaço de cabo de vassoura. A gente deslocou de imediato para o local, acionamos também o SAMU, chegamos praticamente juntos aqui e encontramos um indivíduo com alguns ferimentos, já caído ao solo, como dito anteriormente, e a gente encontrou do lado dele alguns cabos de vassoura que foram apreendidos também. Segundo as primeiras informações, o seu Antônio estava sentado em um ponto de ônibus que fica bem perto daqui com um amigo. Os dois estavam consumindo bebida alcoólica. A bebida acabou. Esse amigo do seu Antônio foi até um bar que fica bem próximo daqui comprar mais bebida. Ele disse que quando voltou aqui para o local, já encontrou o seu Antônio sendo agredido. Fui lá, eu voltei, o rapaz já veio e ficou assim. Falou alguma coisa? Por que estava fazendo isso? Ele não sei, estava agredindo, não falou. Eu vou matar um, matou um. Só que ele falou o que levou. Eu vou matar um hoje. Aí. Dois suspeitos foram presos pouco tempo depois. Segundo a polícia, são eles Israel de Jesus Oliveira Marcelino, de 22 anos, e Alex Marcelino Eustáquio, de 19 anos. De imediato, em um bar que fica próximo aqui ao ponto de ônibus, nós localizamos dois indivíduos que, segundo eles mesmos, eles estavam em uma briga com essa vítima que foi agredida e que em determinado momento houve o desentendimento e que realmente houve agressão com o cabo de vassoura. Os suspeitos não quiseram dar entrevista, mas para a polícia, Israel disse que estava passando pelo ponto de ônibus quando o seu Antônio tentou agredi-lo com um pedaço de cabo de vassoura. Neste momento, ele disse que tentou se defender, pegou o cabo de vassoura e agrediu o idoso. Já Alex disse que estava com o primo e que em momento algum agrediu a vítima. Seu Antônio foi levado para o hospital Bom Pastor, em Varginha. Que vergonha, hein? Dois rapazes novos desse jeito batendo um véinho. Hã? Cria vergonha na cara de vocês, independente se agrediu ou não. Se ele está tomando uma com o amigo dele no pão de ônibus, ele não brigou com ninguém, não bateu em ninguém, aí as pessoas pegam o cabo de vassoura e vão bater no idoso. Provavelmente vocês dois não devem ter pai, né? Se tivesse pai, o pai podia dar uma coça bem dada nas seis dois para vocês aprenderem como é. Pouca vergonha, viu?